Alex Silva Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e notícia boa, né? Os pagamentos começaram no último dia 3 de dezembro, aproximadamente 11 mil pessoas que ficaram sem receber a sétima parcela do auxílio emergencial. Mais de 20 mil pessoas fizeram a contestação e mais da metade tiveram êxito, ou seja, tiveram sucesso na conquista e esses valores já foram definidos. Então você que tem um caixa tem, você que tem o consulta auxílio, é bom você conferir já a sua situação, tá? Lembro, mais de 11 mil pessoas que deixaram de receber o auxílio emergencial da sétima parcela do mês de outubro. Você que recebeu esse ano, julho, agosto, setembro, aí quando chegou o tubo foi cortado, eu tinha dito, entrem para fazer a contestação. Mais de 20 mil pessoas fizeram e mais de 11 mil tiveram sucesso, obtiveram sucesso. Enfim, muita gente ainda não foi acessar o caixa tem, é bom acessar, o valor já está disponível desde o dia 3 de dezembro, tá? Esse é um dos primeiros grupos do auxílio emergencial. Nesse vídeo que está apenas começando, eu estou recheado de informações, tá? Fala sobre o que o presidente Bolsonaro disse que essa semana o combustível ia baixar e teve muita especulação. A Petrobras, inclusive, procurou saber quem foi que vazou a informação, porque quem dá essa informação de forma oficial a Petrobras, enfim, aí hoje é confirmado, 10 centavos baixou a gasolina, 10 centavos. Ou seja, a gente vê que, vamos avaliar bem a situação, né? O presidente sabe de muita coisa, pela lei tem coisa que ele não pode falar, não é permitido, mas fim. Mas enfim, eu tinha dito isso também na semana passada. Segundo o presidente Bolsonaro, o petróleo vai baixar, os combustíveis vão baixar na próxima semana. Ou seja, chegou a semana e hoje, terça-feira, dia 14, está dada a confirmação pela Petrobras. Mas de fato, os combustíveis vão baixar, graças a Deus, graças a Deus. Vamos baixar, vamos esperar que baixe mais. Ó, tem informação dos debates sobre o futuro dos 400 reais de forma permanente, como tais análises, vou falar sobre isso. O outro grupo também, que trata dos pais-chefes, que poderão receber ainda nesse mês de dezembro 3 mil reais. Tem gente que diz, é, eu acho que não vai receber não, porque as mães não vão ter direito não. Já receberam, gente, eu não estou falando das mães-chefes, estou falando dos pais, tá? Os pais-chefes, que no ano passado deveram ter recebido parcela dupla e só receberam a parcela simples de 600. Pois é. Bora trabalhar? Depois de muitas conversas, isso. Então, a primeira coisa que eu quero falar é sobre esse auxílio emergencial. Antes de falar do gás dos brasileiros, que deve começar agora os pagamentos nesse mês de dezembro, previsão de dia 23 para o dia 29. Falar como está, como andam os debates da PEC, muita coisa está para ser derrubada. Tivemos diversos vetos no ano passado, aliás, nesse ano. Do ano passado para esse ano, vários vetos que o presidente fez, vetou muita coisa. E agora o Congresso está derrubando alguns desses vetos e outros que estão sendo analisados, tá? Olha, sobre o auxílio emergencial desse ano, terá mais dois grupos recebendo parcelas em dezembro, nesse mês. Essa é a previsão. Já falei sobre os pagamentos a mais de 11 mil pessoas desde o dia 3 de dezembro, que os valores estão sendo depositados, segundo o ministro João Romaneto, tá? O governo está liberando os novos pagamentos do auxílio emergencial nesse mês. Parcelas são consideradas retroativas e podem chegar aí a um milhão e mais de 200 mil beneficiários. Bem, o auxílio emergencial ainda não será pago para dois grupos totalmente nesse mês. Ou melhor, vai ser pago a dois grupos. Um grupo já foi confirmado, já está recebendo. É aqueles que ficaram sem receber a sétima parcela. Bem, após anunciar o fim do benefício em outubro desse ano, o governo confirmou que fará novos pagamentos ainda antes do ano acabar. Pelo menos é essa a expectativa que vai depender de quem? Do Congresso. É uma decisão que define a situação do pagamento desses retroativos. O Ministério da Cidadania anunciou que as parcelas terão valor variável conforme cada grupo de beneficiários. Os valores retroativos podem chegar a cinco parcelas de 600, 3 mil reais. Os dois grupos que ainda recebem ajuda em dezembro são aqueles que tiveram benefício negado em outubro e depois foram considerados elegíveis. Dos mais de 20 mil brasileiros que fizeram a contestação por terem os seus valores bloqueados em outubro, 11 mil pessoas já estão recebendo desde o dia 3 de dezembro desse ano. E também há outro grupo, são os pais solteiros que poderão receber agora a diferença dessa cota dupla, ou seja, retroativo que pode chegar a cinco parcelas de 600, totalizando 3 mil reais, da mesma forma que as mães-chefes de família tiveram no ano passado. O primeiro grupo a receber o auxílio emergencial nesse mês de dezembro são os beneficiários que tiveram, portanto, a sétima parcela cancelada. Segundo a Secretaria Nacional do Cadastro Único, CECAD, foram analisados mais de 20 mil cadastros no mês passado, mês de novembro, e desses, 11 mil 279 brasileiros tiveram seus cadastros, as suas análises aprovadas, para receber a parcela retroativa. Fazem parte desse grupo de elegíveis os trabalhadores informais cadastrados pelas plataformas digitais e também os inscritos no CAD único. O Ministério da Cidadania confirmou que os pagamentos a esses já iniciaram desde o dia 3 de dezembro. E aí o valor chega a aproximadamente 1 milhão e 400, deixa eu ver aqui, o governo irá receber, aliás, irá repassar esse valor, aproximadamente 16 milhões de reais para esses mais de 11 mil aprovados, o que deve resultar em uma parcela média de 1.404 reais para cada um. Alô médio, tem gente que vai receber mais, tem gente que vai receber menos. A verdade é que o que faltou para você receber, teve gente que ficou de fora de 150, 250, 375, por incrível que pareça, teve mães, você conhece alguma mãe que teve o valor de outubro cortado, a parcela cortada? Pois é, então, Alex, o que é que eu devo fazer? Primeira coisa, você deve acessar o Caixa Tem, eu já venho falando isso há um bom tempo, acessa o Caixa Tem porque tem um prazo, depois de 120 dias, se não sacar o valor, volta para os cofres da União, tá? Ninguém quer isso, né? Então, você deve fazer o seguinte, tem esse site, consulta auxílio, aqui você pode conferir se você está nessa relação dos mais de 11 mil brasileiros que tiveram a contestação aprovada, tá? É o site consulta auxílio, você coloca o CPF, nome completo, nome da mãe, mãe desconhecida, se for, data de nascimento, sou humano e aperta aí o Hcapture e manda enviar. Aqui vai aparecer se você está nessa lista de aprovados para quem ficou de fora da sétima parcela do auxílio emergencial, ok? Primeiro ponto, o Caixa Tem também é possível você averiguar essa situação, então, se você tem o Caixa Tem, observa lá, combinado? Pronto, muito bem, então, a Dataprev, inclusive, liberou essa consulta, né? Para quem estava com o auxílio emergencial em análise no mês de novembro, quem teve esse valor bloqueado em outubro. Então, você pode conferir por esse link que eu vou deixar aqui no final desse vídeo, aqui embaixo, do link que eu mostrei para você do consulta auxílio, tá? Bem, e sobre os novos grupos, né? Aliás, sobre esse novo grupo, o segundo grupo que irá receber um pagamento do auxílio emergencial, que eu venho falando, estamos acompanhando diariamente, inclusive, nesse momento do Congresso, há vários debates, né? E a gente pode, inclusive, acompanhar esse desfecho. Há vetos do presidente Bolsonaro, que agora o Congresso pode derrubar. Há os debates que ainda estão acontecendo, as análises da PEC 23. Essa PEC é que pode definir o futuro dos R$ 400,00 de forma permanente ou não. Então, estamos acompanhando se isso será resolvido. Hoje deve rolar pela noite toda. Alguns parlamentares dizem que será possível votar nessa PEC 23. Outros dizem que só depois do recesso do próximo ano. Na verdade, a gente tem que estar acompanhando isso, tá? Eu sempre falo que os parlamentares, especialmente os deputados da direita, que apoiam o presidente Bolsonaro, querem definir isso logo. Ou seja, querem confirmar os R$ 400,00 de valor permanente. Porém, parte da oposição sabe que, com isso, vai ajudar a reeleição do presidente Bolsonaro. Confirmando os R$ 400,00. Por isso que, a essa situação, os argumentos que são apresentados são os seguintes. Ah, vão... Se a gente aprovar esses R$ 400,00, aprovar essa PEC 23, o governo vai usar para fins políticos, para eleição. Para mim, pouco interessa. O que interessa é confirmar os R$ 400,00 permanente. Você, que está esperando receber os R$ 400,00 de forma permanente, é que está aguardando o final dessas reuniões e, principalmente, as votações. Deixa eu esclarecer uma coisa aqui. Se essas análises, se esses debates, se essas reuniões, tudo que está sendo discutido hoje, se for confirmada a votação para hoje ainda, se essa votação, o governo dos 513 deputados, o governo conseguir, no mínimo, 308 votos no primeiro e segundo turno, e que não mexa... A gente sempre repete essa questão. Não pode mudar os textos que foram aprovados no Senado. O Senado aprovou os R$ 400,00 de forma permanente e jogou essa peteca para a Câmara. A Câmara é só aprovar sem mexer o texto. Se alterar o texto, aí, mesmo sendo aprovado hoje na Câmara, vai ter que voltar para o Senado. E a pergunta fica, será que o Senado vai concordar com essas mudanças no texto? Por isso que há um impasse sobre isso. O negócio é acompanhar. Então, vamos torcer que seja debatido, finalizado os debates, haja votação, e não para depois do recesso, que aconteça isso, tudo isso hoje. E aí, poderemos ter com o apontamento de uma fonte, pode ser reforma de imposto em renda, pode ser privatização, enfim, o governo tem que apontar uma fonte segura para que pague os R$ 400,00 de forma permanente e não provisória. Então, está em jogo isso. Muito bem, então, voltando aqui à situação, do auxílio emergencial, o segundo grupo, que irá receber um pagamento do auxílio emergencial, tudo indica que ainda esse mês, serão os pais-chefes, os pais solteiros de família. No ano passado, esses beneficiários receberam a cota simples, o benefício no valor de R$ 600,00, e, posteriormente, foi aprovado no Congresso a concessão da cota dupla, que foi vetada pelo presidente Bolsonaro mais tarde. O veto foi derrubado pelos parlamentares em junho desse ano, e agora o governo enviou um projeto de lei solicitando a abertura do crédito especial para fazer esses pagamentos a esses pais. O PLN 43,21 solicita quase R$ 2,8 bilhões de recursos para o pagamento da cota extra, para o homem-chefe de família, ou para os homens-chefes de família. Aprovado pela comissão mista de orçamento, o projeto deve ser votado, tudo indica que ainda esse ano, e pode acontecer nessa semana. Ainda sem data prevista, o pagamento de dezembro não será o único. Nesse mês, o governo planeja depositar os valores para os pais solteiros que se cadastraram por aplicativo ou site do aplicativo do auxílio emergencial, chamado extra-CAD, pessoas que não estavam no CAD único, nem no Bolsa Família. Esse grupo envolve aproximadamente 940 mil pessoas. Já para os homens que fazem parte do Auxílio Brasil, do antigo Bolsa Família, inscritos no CAD único, as parcelas retroativas serão pagas nos primeiros meses do próximo ano. O governo federal ainda não divulgou as datas em que o depósito deve ocorrer caso sejam aprovados esses valores. Os valores não, que seja aprovado esse pedido aos pais-chefes. Eu lembro que o valor da cota extra para os pais, chefes e família, se aprovado, deve ficar em torno de 5 parcelas de 300, ou melhor, 5 parcelas de 600, poderá chegar a R$ 3 mil por beneficiário, considerando que serão pagas as cotas duplas das 5 parcelas originais desse valor de 600. Porém, não se sabe ainda se o pagamento será estendido para as parcelas da prorrogação do Auxílio 2020 e para os pagamentos do Auxílio Emergencial 2021. Eu, particularmente, alguns comentaristas dizem que não. Isso não poderá ser estendido. Apenas essas 5 parcelas. Se for estendido, todas as prorrogações, esses pais devem ter direito também, porque se trata de pais-chefes com a mesma situação de mãe-chefe. O negócio é acompanhar. Primeiro, o bom é aprovar esse valor e liberar esses quase R$ 3 mil. O Auxílio Emergencial Retroativo, caso seja aprovado, portanto, será pago aos pais solteiros ou homens-chefes de família que criam os filhos sozinhos e que realizaram o cadastro no programa até 2 de julho, 2 de setembro do ano passado, ou que estavam inscritos no Cade Único até o dia 2 de abril, também do ano passado. Além disso, a Dataprev também irá cruzar os dados para verificar se os homens-chefes e família receberam a cota simples de R$ 600 e não possuem cônjuge ou companheira. Também será observado se há pelo menos uma pessoa menor de 18 anos na família e se não houve o pagamento da cota dupla de R$ 1.200 para a mãe do mesmo grupo familiar. Isso é regra. Se for confirmado, então, esse ano os pagamentos já serão iniciados para os pais-chefes fora do Bolsa Família, ou seja, do Auxílio Brasil, R$ 3.000 e para o ano, os pais do Auxílio Brasil dividido em janeiro e fevereiro. Cinco parcelas das R$ 3.000, R$ 1.500 para janeiro e R$ 1.500 para fevereiro do próximo ano. Alex, isso é possível acontecer? Bem, eu não duvido mais nada. O presidente tinha vetado ano passado, o Congresso derrubou o veto, inclusive, nesse momento, está analisando outros vetos que foram derrubados e caso seja confirmado os pagamentos, a gente poderá ter essa excelente notícia confirmada. Então, o pai-chefe fica acompanhando a gente porque a gente está acompanhando tudo isso. São dois grupos. O primeiro grupo já foi liberado para aquele pessoal da sétima parcela do mês de outubro. Os pagamentos já foram liberados. Então, ou pelo Caixa Tem, ou pelo site Consulta Auxílio. Vou deixar o link no final desse vídeo aqui embaixo. Ok? Então, se você é alguém que... Conhece alguém que ficou sem receber a sétima parcela, foi bloqueado, vinha recebendo direitinho a quinta, sexta, quando chegou na sétima parcela referente a outubro, é bom você dar uma olhadinha nisso aí. Ou então, pega esse vídeo e compartilha com ele ou com ela. Tá bom? Alex, tem outras notícias que você falou, né? Olha, a notícia que está rolando no cenário político, nesse momento, hoje, terça-feira, 14 de dezembro, além das definições na Câmara, os deputados com suas análises, com os seus textos que estão sendo debatidos, é que hoje pode ser definida essa PEC 23 para confirmar os R$ 400 permanentes. Estamos acompanhando. E, lógico, a gente vai trazer durante todo o dia detalhes, tá? Isso pode rolar durante toda a noite. Vamos torcer que seja definido isso hoje. Caso contrário, se não tivermos votação, aí tudo vai ficar só para o próximo ano. Isso implica que o retroativo de novembro, sem PEC definida, sem PEC aprovada, talvez não saia em janeiro. Com a PEC aprovada, aí pode sair o retroativo de novembro e janeiro. Mesma coisa com o auxílio para os novos beneficiários. O governo quer pagar R$ 17 milhões, mas com a PEC aprovada, sendo definida, aí entra os R$ 2,5 milhões de pessoas agora em dezembro, zero a fila de espera do antigo Bolsa Família. E aí teremos o futuro do Auxílio Brasil de R$ 14,7 para R$ 17 milhões. Esse número poderá ser elevado para R$ 20 milhões de pessoas, mês a mês, novos beneficiários irão entrar. Então, o que está em jogo é essa votação. Tudo depende da definição da PEC 23, com o apontamento de uma fonte, para que seja R$ 400 de forma permanente. O Senado já deu avalo, aprovou. Agora é com a Câmara, que a Câmara não mude o texto. Se aprovar com mudanças no texto, aí vai ter que voltar para o Senado. Aí haja tempo, né? Olha, a Polícia Federal intima a Bolsonaro, o presidente está deposto sobre o vazamento de inquérito sigiloso que investiga ataque ao TSE. Eu lembro que no mês de agosto, o presidente divulgou o teor da investigação em suas redes sociais com o objetivo de gerar algumas dúvidas, polêmicas sobre urnas eletrônicas. E aí, ele foi alvo de notícia crime por parte do Tribunal Superior Eleitoral. E, nesse momento, a Polícia Federal está intimando o presidente Bolsonaro a depor no inquérito de que investiga o vazamento de documentos sigilosos. É a notícia que está repercutindo, nesse momento, terça-feira, 14 de dezembro, em todo o Brasil. Hoje, também, daqui a pouco, vai começar aí a definição sobre o plenário do Senado. Vai votar as indicações dos senadores para o Tribunal de Contas da União. E aí, é o seguinte, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado encaminhou, na manhã de hoje, terça-feira, os relatórios das indicações dos senadores, Cátia Abreu, Antônio Anastasia e Fernando Bezerra Coelho, para a vaga aberta no Tribunal de Contas da União. A votação deve acontecer logo mais a partir das quatro da tarde, ou seja, esse momento já deve ser iniciado, já deve estar sendo o início dos preparativos. e a votação para escolher um desses três deve ocorrer durante essa sessão no Senado. Ou seja, mais de R$ 37 mil e vai ser de forma vitalícia. Um desses senadores, alguns dizem que o que deve ser eleito deve ser o Fernando Bezerra, mas ninguém sabe, porque a concorrência aí é voto a voto. E aí, quem for eleito vai ter essa vaga no Tribunal de Contas da União e vai ter um salário de mais de R$ 37 mil de forma vitalícia, ou seja, para sempre. Eu lembro que a Câmara Federal está tentando acelerar a legalização do jogo do bicho e também a bancada evangélica está resistindo. Inclusive, o pastor Silas Malafaia falou que o presidente deve vetar esse projeto, mas todo veto corre o risco de também ser derrubado na Câmara. O pedido de urgência precisa de ao menos 257 votos para ser aprovado e depois o projeto segue ou pode ir para o plenário. Então, é a questão do jogo do bicho e a bancada evangélica, nesse momento, já demonstra totalmente contra. Sobre a Petrobras e a previsão do presidente Bolsonaro que ia indicar a redução dos combustíveis, não é que foi confirmado? Olha só, eu disse a você que essa semana iria haver uma redução no petróleo, ou seja, no gás, na gasolina. Pois é, a Petrobras acaba de confirmar a previsão do presidente Bolsonaro e vai reduzir o preço da gasolina, sim. A redução está começando agora com 3,13%. É a primeira desde o mês de maio, ou seja, 10 centavos aproximadamente. Olha, é tão pouco, mas cá para nós, é melhor baixar do que subir. O presidente tinha dito isso, que ia haver redução. Ele falou baseado em quê? Na redução ou nos valores reduzidos do barril de petróleo a nível internacional. Muita gente criticou. Ah, presidente, você não pode falar, você deve ter uma fonte específica, oficial. E aí foi todo aquele moído, porque quem pode falar de redução é só a Petrobras. Mas eu lembro, a Petrobras não tem 51% de ação do governo federal, ou seja, quem manda na Petrobras é o governo. Tem 51% das ações e o presidente não pode falar se vai ter redução ou não. Ele falou porque é baseado em números internacionais. Se a gente está vendo que o petróleo, o valor está baixando no mundo inteiro, porque é que qualquer pessoa que acompanha esse cenário político, no caso financeiro, do mercado dos combustíveis, vê que vai baixar. Então a tendência é baixar. Graças a Deus, efeito dominó. Agora vamos torcer que chegue na bomba, né? Chegue na bomba, ou seja, chegue no posto essa redução. Muito bem. Gente, é o seguinte, estamos acompanhando. Vamos ver se hoje, vamos torcer que seja definido tudo isso sobre o futuro dos R$ 400,00 de forma permanente. Só para lembrar você, tá? Os debates, as análises, tudo isso estão rolando. Vamos torcer que seja definida a votação hoje, sem mudanças no texto. Se houver mudanças, aí vai ter que votar para o Senado. Lembro, o governo dos 513 deputados precisa de 308 votos para ser aprovado. O futuro, os R$ 400,00 de forma permanente, precisa dessa PEC. Ela foi promulgada, fatiada, e essa parte fatiada é isso que a gente está acompanhando hoje. Pode rolar a noite toda. Porém, um detalhe, tem muita coisa aí que foi vetada pelo presidente Bolsonaro e o Congresso está usando o tempo de hoje para analisar caso a caso dos vetos. E pode complicar, pode demorar o destino na hora que acabar tudo. Pronto, agora vamos definir a PEC e não ter tempo. Aí o que acontece? Poderá ficar para outro dia ou poderá ficar para depois do recesso. O efeito disso é cascata, é efeito dominó. Isso altera retroativo do que faltou em novembro para ser pago em janeiro e também o início dos novos beneficiários. Então, é muita coisa que nos interessa essa PEC 23. Ok? Quer os R$ 400,00 de forma permanente? Compartilhe esse vídeo. Fica acompanhando a gente. A gente está aí acompanhando para passo todos os detalhes dessa tramitação. Vamos torcer que dê tudo certo hoje. Tô no Instagram, lá no blog Alex Silva. Forte abraço. A gente se encontra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.